E eu tenho aqui, pelo menos, três coisas que eu acho que o futebol deveria fazer pra ajudar a redução dessa violência. Primeiro, velho, a gente precisa estimular a acabar torcida única e voltar à torcida mista. Primeira dúvida. Por quê? Porque a convivência faz bem. O isolamento aumenta a violência. O isolamento faz com que a gente transforme adversários em inimigos. Aumenta a intolerância. Aumenta a intolerância. Então, a gente precisa voltar a conviver. Claro, com todas as medidas de segurança, beleza. Tem que ter polícia na rua, mas tem que ter pessoas nas praças. Violência é reflexo do isolamento. Do isolamento. A paz virá também da convivência. Então, acabar com essa brincadeira de torcida única... É um atestado de derrota. É um atestado de derrota. Segundo, a gente tem que mudar a forma como jogadores e técnicos se comportam durante as partidas. Vocês são, em grande parte, responsáveis por esse ambiente de intolerância e de hostilidade. Tem que parar de reclamar, tem que parar de simular, tem que parar de brigar. Para com isso, pelo amor de Deus. E a CBF está certíssima em exigir da arbitragem a máxima intolerância com esse tipo de coisa. A mudança do comportamento, nesse caso, infelizmente, não virá da educação. A mudança virá, neste caso... Aí é o curto prazo da repressão. O curto prazo da repressão. A arbitragem tem que agir. E uma arbitragem mais intolerante com isso, certamente, fará com que jogadores se comportem. Porque esses mesmos jogadores formados aqui, quando saem, se comportam de outra forma. É isso. E por último, clubes e torcedores têm que ser punidos individualmente pelo que fizeram. Eu acho que essas três coisas, elas ajudam a criar um ambiente menos violento. que jogadores se comportam.